olá galera bem vindo ao canal anime kids hoje eu vou apresentar para vocês chico bento em tá estudando uai he 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 eita trem bã chico você não devia estar estudando a lapsoura mas já tô iuhuuu venha lá vamos vamos dar uma vorta E aí, Chico? Você não devia estar estudando o filme? Para, pai. Nunca é de se apoquentar. Já tô. Ara, seu moleque. E em vez de ficar pegando minhas goiabas, por que não vai estudar? Ara em um lau. Era o que eu tava fazendo. Rosinha. Vem namorar. Vem. Agora vou ter que parar, Chico. Vou ter que fazer a minha lição de casa. Ufa! Vixe! Já tá na hora da aula. Bom, eu já tava estudando. Classe, hoje o tema da redação é Como foi meu dia? Viu como eu estava estudando? Hoje é o dia de redação.